Durante todo este mês, diferentes organizações brasileiras promovem uma campanha para alertar sobre os perigos do câncer de cabeça e pescoço. É o Júlio Verde. E a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, através do Programa de Saúde e Bem-Estar no Trabalho, também alerta os servidores da UFC para a importância da prevenção da doença. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, são cerca de 40 mil novos casos por ano no Brasil. A principal causa do câncer de cabeça e pescoço é o tabagismo. Um vem como o maior causador, outro que se junta ao tabagismo, que um potencializa o outro, é o álcool. E agora vem, na população mais jovem, o HPV, que está muito associado à relação sexual-oral. O câncer de cabeça e pescoço é a denominação mais abrangente para tumores que se originam em locais como boca, língua, gengivas, laringe e tireoide. É preciso estar atento aos sinais da doença. A gente pede que o paciente que tem uma rouquidão há mais de três semanas procure a gente, o nosso serviço. O paciente que tem nódulos, caroços no pescoço, que estão persistindo por mais de três semanas também, consiga uma avaliação. Lesões na boca, na cavidade oral, boca, língua, que não melhoram em três semanas, tem que ser avaliado. E lesões cutâneas, pele, uma lesão que está só aumentando na pele, que não consegue ficar boa a cicatrização, não consegue cicatrizar em três semanas também. Nódulos no pescoço, muito comum em mulheres, os nódulos da tireoide, que se a mulher sentir algum nódulo na região cervical, no sítio da tireoide, também já deve investigar com o serviço de cabeça e pescoço. Além dos sintomas que precisam ser observados, os especialistas também reforçam a importância da realização do autoexame. Primeiro, durante a higiene bucal, o paciente vê se tem alguma ferida, alguma úlcera na boca, que já tem mais de três semanas. Durante o próprio escovar de dentes, ele já consegue ver isso. Durante a palpação do pescoço, ele vai desde a região abaixo do mento, procurando linfonodos até a região próxima aqui ao término do pescoço, a fúrcula external, e na região lateral do pescoço, sempre procurando nódulos, linfonodos nessa região. Como o diagnóstico precoce é fundamental, a dona Maria não perdeu a oportunidade de participar do mutirão do Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, realizado pelo Hospital Universitário Walter Cantídio. Para mim foi uma bênção ter acontecido isso aqui. Ele disse que eu tinha que vir para fazer, e fazer essa poção que a doutora tinha pedido, e fazer todos os procedimentos. Legenda Adriana Zanotto